Bom dia! De volta à rotina. Se passamos um tempo sem fazer o que sempre fazíamos, temos diante de nós uma janela para observar. Devemos rever o que fazíamos e deixamos de fazer. Pode ser que ter parado e não retomado tenha sido bom e é o que agora queremos. Pode ser que ter parado e não retomado foi ruim e precisamos agir. Há rotinas interrompidas que não precisam voltar, mas há aquelas que precisam fazer parte de nosso dia a dia novamente. Paramos, por exemplo, de ler sistematicamente e precisamos retomar. Paramos, talvez, de participar de encontros relevantes e precisamos retornar. Paramos, possivelmente, de ajudar a quem apoiavamos e precisamos restaurar a boa prática. Paramos, quem sabe, com nossos exercícios físicos e precisamos voltar a nos exercitar. Se realmente precisamos retornar às boas rotinas, o melhor dia é hoje ou, no máximo, amanhã. Não devemos ter medo da rotina. Não ter rotina é, na verdade, ter rotina. Só que outra. A rotina, quando nos faz viver melhor, é para ser valorizada, cultivada e ser abandonada e imediatamente retomada. A vida não pode esperar. Em tudo o princípio já está dado na Bíblia. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu sou Israel Belo Dezevedo e aqui em nossa rotina diária matinal e desejo bom dia.